Cara de galã. Aí a concorrência tá perguntando por quê? Cadê você? Por quê? A gente explica. Boa tarde, gente. A gente explica. Eu tô tão feliz de estar aqui nesse programa hoje. Pois é, eu sabia que eu podia tirar o seu cenário. Podia tirar porque é por uma boa causa. Você é campeão demais. É por uma justa causa. A gente vai fazer a alegria de uma das pessoas. A gente fica com o coraçãozinho apertado e ó... Parabéns a você, viu? A nós, né? Parabéns aos parceiros. Sem dúvida nenhuma. Tô emocionada. Mas, gente, mesmo assim eu tenho vinheta. Que nojo! Se não tiver vinheta pra mim também aqui, eu vou dar a xilique aqui dentro, tá? Gente, para de graça. Eu tenho inveja de você. Me perguntaram onde é que nós estávamos sexta-feira passada. Estávamos em Paris. Por isso que a gente não estava aqui no programa. Verdade. Parecida do Norte pagando uma promessa. Paris? Paris. Que eu senti pra mim. Tiago, pera aí. Não começa, Pokémon. Presta atenção na piada. Paris. Parecida do Norte. É, a gente tava lá, joelhando, pagando promessa. Gente, hoje eu tô cheia de babados. Me conta. Você sabe que o Neymar, ele é pé quente. Toda vez que ele canta uma música de alguém, essa pessoa explode. Me conta, então. Dessa vez, vamos primeiro ouvir o que ele anda cantando e o recadinho que ele manda pra uma cúpula que esteve aqui na Alterosa Alerta. Roda pra gente. Ela quer de novo, pintando minha lancha e fazer amor gostoso. Ela quer de novo. Ela quer de novo. Fala, Renan e Rafael. Isso aqui é estouro, hein? Um abraço, valeu? Olha só, Renan e Rafael. É, o parceiro mesmo. E estiveram aqui, ó. Esse aqui é que eu não conheço, esse menino aqui. Olha, esse aqui é o Eduardo Costa, senhor Botox, maravilhoso, amo, meu amor, meu amigo querido. Se quiser casar, a gente se casa. Aqui é pia com o limão. Você sabe que o Neymar cantou o sucesso deles? Cantou, aí os meninos estão estourados. Vieram aqui com a gente daqui e foram pra onde que você falou? Depois que eles fizeram aqui no nosso palco da Alterosa Alerta, fizeram Ratinho, Raul Gil e o Neymar cantou a música. Ou seja, Renan e Rafael agora é sucesso. E começou aqui. Ah, gente. Fazer o quê? Dá um close aqui. Aqui é a Bela e a Fera. É o que tem pra hoje. Mudança. Nossa, que louco. Eu tenho uma raiva desse negócio, gente. Aqui, pula de assunto, vai. Deixa eu falar da Anitta. Você gosta da Anitta? Só da Anitta. A cantora Anitta olha com exclusividade pra gente o vídeo dela gravando o clipe em Nova York. Esse clipe ainda tá... Ela gravou terça-feira. E olha só, o povo passando ali na roleta, ela ali dançando. O povo no metrô de Nova York ainda olhava pra ela. Quem é essa menina, gente? E a Anitta toda trabalhada. Eu não tô entendendo. A namorada do Ezra tá ouvindo a gente aqui agora. Tá dando xilique lá em cima no suíte, tá vendo essa horrorosa aqui, parecendo que tem uma pipa no ar. Gente, sabe o que é bacana? Ela é corajosa. Ela foi pro metrô de Nova York, dançou, gravou o clipe novo que deve estrear no mês que vem a galera passando. Agora imagina se fosse no metrô aqui de Belo Horizonte. Não, eu quero saber o seguinte. Se te der metade do cachê dela, você vai sambar aonde? Meu amor, vou sambar no Pirulita Praça 7. Porque eu não tô morta, eu sinto, mas ainda faço carão pra sociedade. Fala o que tem pra hoje. Deixa eu falar que eles estão de volta no teatro. Oba, oba, oba. Para a Parrita de volta. Dia 2 de junho a gente reestreia. Eu e Guilherme Oliveira te espero lá. Meu irmão, meu irmão. E vamos a uma curtíssima temporada do dia 2 a 11 de junho no Teatro da Biblioteca, ali na Praça da Liberdade. Manchou o estado, gente, quem vai? Espero vocês no teatro. Direção de Ilver Maral, Maurício Cangussu e texto do Ronaldo Ciambroni. Olha, e a peça que ganhou agora, não foi? Maior público da campanha de popularização do teatro. Ai, gente, eu tô sique. A gente fica muito errado de ter a Chico Montes no palco uma celebridade. Mas quem me dera? Você sabe o que é. Não faz doce, não. A gente faz um truque da galinha morta. O pessoal que tá... O povo assusta com o leque. O pessoal que tá esperando o sorteio aqui, cada pé pela tarde que ela dá, eu tô desligando um telefone pro alto. Pegando o gancho no Guaraparri, Maurício Cangussu estreou uma peça ontem chamada Certos Rapazes, gente. A peça é maravilhosa, Nosso Amor a Gente Inventa, que é uma história que é um tapa no preconceito, sabe, nessa sociedade que às vezes julga o outro sem entender o amor de verdade. Eu fui à pré-estreia ontem. É uma peça leve, maravilhosa, não tem nada de pejorativo. Que bacana. É uma poesia ao amor independente da questão da orientação sexual. Esses meninos arrasam, viu? Direção aí de Maurício Cangussu e ao Guilherme Neves e o Gerson Marques que estão no elenco e o texto do Júnior Souza, lá da Terra de Juliano. Ponte... Como é que é? Bom espaço. Bom espaço. Bom espaço. Terra de Juliano é devendo. Ele compara o mundo, né? Olha, parabéns aos meninos. Gente, vale a pena hoje e amanhã, às 21 horas, no SESI Minas, no Teatro de Bolso. E domingo às 19 horas, curtíssima temporada. Certos rapazes, indicação de hoje. Gerson e Guilherme são os atores que encenam essa peça, que é bacana, né? Chorei demais. O final é surpreendente. Meu nome é Minas Gerais. Vamos lá, Caete, tem mais... Vão, bomba, bomba do dia da semana, Inês Brasil. Você conhece Inês Brasil? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Inês Brasil. Ela me ligou, mas eu... Pois é, Inês Brasil tinha um show hoje em Dublin, na Irlanda. Aonde? Em Dublin. Uma mensagem do advogado dela, dizendo que ela não viria mais. Pois é, gente. Então, aí é a bomba. A Inês Brasil não embarcou. Corta pra mim aqui. Pode cortar. Não embarcou. Ela tinha dois shows. Os meninos compraram as tickets, mudaram o voo. Aí, o que aconteceu? 50 minutos antes, ela começou a chorar, deu uma crise de choro na Inês Brasil. Ela falou, não, vou embarcar. E não embarcou pra Europa, ficou em casa. Agora eu sei por que eu não atendi ela. Por quê? Porque se ela dissesse que viria e furasse comigo, eu batia, né? Ela lembra da pena, não permite. Agora, o Bruno é o contratante lá da Irlanda. E é um menino sério que eu conheço e tá agora correndo atrás do prejuízo, né? Tem que reivindinizá-lo, né? De passagem aérea, de tudo que aconteceu. E pra gente chorrar, a Ivete Sangalo tá grávida? A cantora Ivete Sangalo foi vista fazendo compras de chovão em Miami. Não é meu. Tá todo mundo falando, Ivete tá grávida, tá grávida. Mentira! Comprou pra filhado dela, gente. Ela foi fazer compras pra filhadinho dela. Você acha? Quem é mais bonita? Eu ou a Ivete Sangalo? Mentira! Você. Para, Thiago! Mentira! Olha, o negócio é o seguinte. Eu vou fazer uma surpresa pra Caete também. Ah, pode! Na verdade, a gente tem...